Um adolescente foi baleado nas possibilidades de um clube lá no conjunto Maria Sicília, zona norte da cidade de Londrina, tá? O crime aconteceu na noite de sábado. O garoto levou pelo menos dois disparos. Chegou a falar assim que estava numa confusão, discutir com outra pessoa lá. E daí discutiram, os caras voltaram e ele acabou sendo alvejado por disparos de arma de fogo. Foi por volta das oito e meia da noite de sábado, quando o Seatio se deslocou para a rua Luiz Brujim, na zona norte. A concentração de viaturas se deu próximo ao clube esportivo do Maria Sicília. O menor de idade estava caído e com ferimentos nas pernas e nas nádegas. O rapaz de apenas 16 anos estava com amigos aqui nesta praça no conjunto Maria Sicília e teria se desentendido com outro rapaz, que foi embora logo após a discussão terminar. No entanto, ele retornou aqui à praça minutos depois, armado, e atirou contra a vítima. Depois de ser baleado, o garoto procurou ajuda em um bar que fica a metros da praça. Na hora que esse outro rapaz chegou com a arma em punho aí na mão, todos eles aí saíram correndo e ele veio correndo pra cá, acabou levando esse tiro aí nesse trajeto aí, acabou pedindo socorro aqui no bar. A aversão que chegou até a polícia militar dava conta de que a vítima dos disparos não teria relação direta com a discussão que terminou na tentativa de homicídio. Segundo o relato do menor aqui, ele não tinha nada a ver com a discussão. Eles apenas estavam ali numa rodinha de amigos ali sentados na praça, entre eles, e esse amigo dele acabou discutindo aí com esse outro cidadão que retornou armado. Sem riscos de vida, o jovem foi levado para a Santa Casa de Londrina.